Oi Pombinha, Oi Pombinha Tá fazendo barulho? É que o Suga tá com o motor enquanto a remota É, tive o lugar remota aqui Estou fazendo coisinha aqui Que imagem é essa? Emanjá? A casquinha é Emanjá Acho que não Emanjá é azul Mas pode ser de outra cor Eu sei Bom dia, tudo bem? Esse vídeo de hoje é pra dar uma atualizada É um mini tour das plantas que eu tenho aqui dentro de casa Até rimou Então eu tenho aqui a minha Madiba Que está crescendo Só tenho isso aqui, gente Tenho esta mudinha Aqui eu tenho um mini vaso que tá uma graça Olha como tá bonitinho Aqui eu tenho a luteia marrom Que tá crescendo Ali eu tenho uma dendróbio Que eu ganhei do Wagner faz um tempo Aqui eu tô cultivando esse colar de pérolas Violeta, desculpa Violeta na cor branca Violeta na cor rosa Todas as que eu tinha Eu só consegui ficar com essas duas Agora eu vou subir aqui Deixa eu segurar aqui Pera aí só um pouquinho Tcharam! Estamos aqui com o meu lindão Lindão Que tá muito lindo O meu tostão rosa O Varegata que tá rosa Igual a mudinha A segunda mudinha, né? Essa aqui fui eu que comprei E a que eu ganhei Foi a última igual Foi a do Wagner E... Prepare o coração Eu já venho Tcharam! Coisa mais amada Que coisa mais amada Eu tô muito Muito empolgada Muito feliz Que deu certo Eu replantei os bulbos Do coração emaranhado Lembram que eu botei aqui Eu mostrei pra vocês Eu vou deixar o vídeo Em algum momento aqui Passar No cartão Aí em cima Embaixo Acho que é em cima Que fica E... E... Está brotando Olha... Ah meu Deus Esse aqui não é Fica uma intrusa Mas olha Gente Deu certo Deu certo Então agora Eu vou cuidar Vou tentar fazer com que as... Os raminhos não se emaranhem Tanto quanto o outro E não vou deixar crescer muito Porque como eu botei A sabambaia lá Eu vou colocar aqui Quero deixar aqui Então não pode ficar muito grande Vamos ver se eu consigo Mas... Essa é a grande Grande Novidade Deste vídeo Olha a... Ai que coisa mais maravilhosa Muito lindo Vamos lá Gente Vocês lembram que eu fiz O desenho como se fosse uma mandala De dedinho de moça Assim... Eu estou olhando Parece que todos Parece que todas as folhinhas Brotaram Vocês imaginam A minha felicidade Porque ter dedinho de moça Era um dos sonhos Eu vi aquilo e digo Quando que eu vou ter? Porque eu tentei Muito Ter um dedinho E agora eu tenho Muitos dedinhos Olha isso Meu pai É muito maravilhoso Tem umas que já estão Ali melando Mas o brotinho Tá ali gente Olha ali Olha isso aqui Olha aqui E... A tuia né Que eu botei pra cá Que ela tá... Cresceu muito Tá muito bonita A sabambaia Que eu troquei de lugar Que ela tá maravilhosa Olha esse visual Tá muito linda Agora vamos lá dentro Eu tava esquecendo da flor de maio Ela tá muito linda Muito, muito, muito Então agora vamos lá dentro Te mostrar lá dentro Como é que estão Aqui eu tenho essa Que foi a mesma Que eu fiz a mudinha pra Fê Só que a minha não tava... Ela é variegada Tu pode ver a folhinha aqui Mas como ela tá aqui... Ali tem outra folhinha variegada Como ela tá aqui dentro né Então ela tá nessa cor muito... Tá muito bonito Ela tá numa latinha Eu troquei de lugar Aqui está a minha jiboia Tem que tirar essas folhinhas Que estão secando Isso faz parte né Olha essa folha aqui maravilhosa Olha Então ela tá descendo Aqui eu tenho Aqui eu tenho A minha espada de São Jorge Espada de Santa Clara Espada de São Jorge Espada de Santa Clara Que é essa aqui E aqui eu tenho as mini espadas Que estão lindíssimas Aqui eu tenho Dois pés de comigo Ninguém pode Olha essa folha Olha isso Tá muito linda Aqui eu tenho O meu lírio Que eu tive que dar uma cortada As folhas estavam feias né Essa aqui tava pior do que essa aqui Bem pior do que essa ó E ali tem uma folhinha nascendo Deu certo Então ela gostou da poda que eu fiz E aqui é outro lírio Tá muito bonito Então o cantinho está assim Aquilo lá no fundo Que nós começamos A mexer na parede Nós estamos em reforma Vai demorar Pra gente realizar isso aqui A gente não sabe O que a gente vai fazer Então é por isso Que está assim tá Então tá aqui O cantinho verde Ó E aqui Tá todo mundo Muito muito bem E pra encerrar esse vídeo Eu tenho esse monte De folhinhas Do rabo de burro Que eu botei aqui pra dentro Porque eu vi Eu sabia que era em chuva E iria molhar muito Então eu tô tentando ver O que que vai brotar aqui Eu vi que tem uma que já está ó Vou deixar assim Depois de repente eu faço Que nem eu fiz com os Com os dedinhos de moça Então É isso E pra encerrar Esse vídeo Dessa atualização Voltei aqui pro meu coração emaranhado Porque tá lindo demais Ok? Tchau tchau Espero que tenham gostado desse vídeo Se tu gostou desse conteúdo Deixa teu like Teu comentário Compartilha com quem tu acha que possa vir a gostar Fiquem com Deus Continue se cuidando Beijo beijo Tchau tchau Tchau